No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a dica de um suco maravilhoso com três ingredientes que vocês vão amar. Tenho certeza que você tem esses três ingredientes aí na sua casa, disponível para fazer esse suco até mesmo agora junto comigo. Se você é o tipo de pessoa que gosta de cuidar da sua saúde ou sua aparência de forma natural, você está no lugar certo. Aqui no canal Dicas Verde o que você mais encontra são dicas de como cuidar da sua saúde e da sua aparência de forma natural. Por isso, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva apertando no botão vermelho aqui embaixo. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e é claro, deixa também o seu like, que é muito importante para o nosso canal e também me deixa muito feliz. Nos comentários aqui embaixo você pode dar sugestões de vídeos novos e também deixar a sua opinião sobre a dica do dia. Estou sempre lendo os comentários e quando tem sugestão eu venho gravar para vocês, ok? O primeiro ingrediente que vamos utilizar para esse delicioso suco é o orégano. Quem é que gosta de orégano? Orégano é uma planta que muita gente utiliza apenas como tempero. O formato mais comum de encontrarmos ela é no seu formato seco. Mas se você encontrar ela no seu formato natural ou tiver ela aí na sua hortinha, você pode utilizar ela fresca também, tá? Ela seca é muito mais fácil de encontrar, por isso que é no formato que eu tenho disponível aqui. E vamos utilizar aproximadamente duas colheres de sopa bem cheia para esse suco aqui. Não vamos precisar fazer o chá dela, vamos utilizar ela assim mesmo, que já vai ser o suficiente para liberar as propriedades dela quando ela for para o nosso suco. O orégano é uma das plantas que mais possui ação anti-inflamatória e analgésica. Ela é excelente até para ajudar a lidar com dores causadas pelas cólicas. Pode ser excelente também para limpar o nosso útero e limpar a nossa pele, por conta da ação astringente dela. É uma planta também que ajuda a desintoxicar alguns órgãos, como fígado, rins e vesícula. Ela ajuda a limpar esses órgãos de maneira profunda. Outra coisa que ela pode fazer pelo nosso coração é ajudar a regular os níveis de pressão arterial. O Carvacrol encontrado nessas folhinhas aqui é excelente para o nosso sistema respiratório e sistema digestivo. Ajuda a eliminar azias, enjoo e até mesmo dores abdominais, que muitas vezes é causada porque a gente comeu alguma coisa que não lhe caiu muito bem. Ela ajuda a limpar o nosso intestino de forma rápida. Algumas pessoas fazem mel ou até mesmo consomem um óleo de orégano para aplicar na pele. Porque ela é muito boa para limpar a pele e eliminar o excesso de oleosidade, prevenir rugas e outros sinais de envelhecimento. Ah, ela também é excelente para acabar com as olheiras. Vou colocar aqui nesse copo as duas colheres de sopa que eu falei que vou utilizar para o nosso suco, tá? O sabor do orégano não é muito forte, então você não precisa se preocupar. O cheiro sim, mas o sabor dela triturada com os outros ingredientes não vai ser tão forte assim, ok? O nosso segundo ingrediente é a maçã. Essa fruta deliciosa e que na minha opinião é uma das frutas que mais combina com o orégano. A banana também fica muito gostoso, mas eu prefiro a maçã, que tem um sabor muito suave, mas é rica em benefícios. Nós vamos tirar apenas a semente dela e cortar ela. Mas antes já vamos falar do nosso terceiro ingrediente, que é o azeite. Não sei se vocês já experimentaram suco com azeite, mas é muito bom, hein? Usar o azeite no seu formato natural, sem esquentar, sem aquecer, pode aumentar as propriedades que você vai ingerir dele. Ele é excelente para diminuir o colesterol, limpar as nossas vias respiratórias, as nossas veias e artérias, ajudar a estimular o bom funcionamento do fígado e ainda pode ser excelente para a nossa memória, para o nosso cabelo e para a nossa pele. Ele ajuda a regenerar as células do nosso cérebro e, dessa forma, ajudar a melhorar a nossa memória, concentração e foco. O azeite é uma das coisas que tem que estar presente na nossa alimentação diária. Ele é excelente. Algumas pessoas têm o hábito de tomar uma colherzinha de sopa por dia de azeite, o que é indicado por vários especialistas. Nesse suco aqui, vamos utilizar exatamente essa quantidade. Uma colherzinha de sopa de azeite para um copo de 250 ml de suco. Mas a gente só vai acrescentar na hora de bater, ok? Eu não acho necessário tirar a casca da maçã, tá? Mas se vocês quiserem tirar, fica à vontade. Na casca da maçã, encontramos bastante quercetina, que é um agente anti-inflamatório maravilhoso e analgésico. Também pode ajudar a lidar com várias infecções. Então, eu acho muito interessante deixar a casca para se aproveitar dessa propriedade que é tão maravilhosa assim. A maçã possui bastante vitamina C e bastante vitamina A. As duas têm ação antioxidante no nosso corpo. Uma delas aumenta a nossa imunidade e a outra cuida principalmente da saúde da nossa pele e dos nossos olhos. A maçã é excelente para ajudar a diminuir os níveis de colesterol no nosso organismo, por conta da fibra chamada pectina que sua casca obtém. Essa fibra também é maravilhosa para melhorar a saúde cardiovascular e ainda ajudar na nossa saúde intestinal. Ajuda a alimentar os micro-organismos que têm bom efeito no nosso organismo, deixando eles fortes e resistentes, para combater qualquer condição que afete o nosso sistema digestivo e afete a nossa flora intestinal. É uma grande aliada se for consumida com casca para equilibrar o nosso intestino e ajudar a combater prisão de ventre. Se for consumida sem casca, pode ser excelente para combater a diarreia. Ela é maravilhosa, não é mesmo? Pronto! Agora que a maçã já está cortada e vocês já estão sabendo de todas as propriedades que esses ingredientes possuem, vamos colocar para bater no liquidificador. Vamos colocar junto com um copo de água. Eu já vou misturar o azeite aqui mesmo, tá? Para vocês verem que é uma colher de sopa só, ok? Eu vou deixar bater por aproximadamente cinco minutinhos para triturar bem a maçã e não precisar da gente coar, tá? Uma colher de sopa bem cheia de azeite. Então, vou colocar lá para bater e eu já volto aqui para mostrar o nosso suco já pronto. Me esperem aí! E o nosso suco já está pronto. Ele fica bem verde assim por conta do orégano, tá? Eu não coo esse suco aqui, mas se vocês quiserem coar, fica à vontade. A maçã já vai ser o suficiente para dar a adocicada que esse suco aqui precisa. E o azeite você também nem vai sentir o gosto, mas vai estar ingerindo tudo o que ele tem de bom para nos oferecer. Toma esse suco aqui de manhã ou à tarde, após a refeição. Esse suco também você pode indicar para suas amigas ou mulheres da sua família mesmo, que sente muita cólica. É excelente para acabar com a cólica naqueles dias. E caso você não goste de azeite, essa é uma forma muito boa de você utilizar ele diariamente, já que o sabor você não vai sentir. Vai ficar imperceptível. Deixe aqui nos comentários se vocês já experimentaram algum suco com azeite e se vocês gostaram. Quero agradecer a todos vocês por terem ficado comigo até o final do vídeo e por já terem deixado o seu like. Não saia do vídeo antes de compartilhar ele com todos os seus contatos do WhatsApp, seus amigos e familiares, para incentivar a todos a melhorar a sua saúde de forma natural. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã com mais uma dica incrível. Tchau!